Oi espasada, tudo bom com vocês? Ai gente, mas eu tô feliz, cê nem imagina Esse vídeo de hoje que cês tão vendo aqui, ó O Viva e a Cores Tá sendo patrocinado pelo curso de design de sobrancelha Thalita Ayla Olha que nome chique, gente do céu Não é Maria Fubá, não É Thalita Ayla Ó, e esse curso diz que ensina a cê fazer a sobrancelha do zero, Fubá Mesmo que cê nunca fez sua sobrancelha na sua vida Mesmo que cê nunca pegou numa pinça Nem que a sua sobrancelha seja um urutu Com esse curso cê vai aprender a fazer sobrancelha E ele vai ficar aquelas sobrancelhas de gente rica ainda, sabe assim, ó Porque a arqueada pra cima é dessa, Fubá Quer dizer, cê aprende a fazer sobrancelha Cê pode cobrar das suas amigas, da sua vizinha, da sua sogra, das inimiga Das inimiga cê cobre mais E daí cê ganha dinheiro, Fubá E pra ficar melhor ainda, eles deram um desconto pra nós aqui do canal Clique lá pra cê ver o tamanho do desconto, cê não vai acreditar Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado tá lá também Cê pode dar uma olhadinha Aliás, dê uma olhadinha, Fubá do céu, não faça feiura Clique lá no link pra ajudar porque as empresas ficam felizes quando cês clicam no link E eu sei que cês vão clicar, Fubá, porque cês são um amor E no vídeo de hoje, o que que eu vim ensinar, já que nós estamos falando de sobrancelha Eu vim mostrar pra cês como que eu escondi a minha sobrancelha de verdade Pra fazer o vídeo das peludas E fiz aquela sobrancelha perfeita, assim, certinha, Fubá Que cês nem imaginaram que tinha essa peleira por baixo aqui Porque qualquer hora cês podem precisar Seja na maquiagem de Halloween, seja na maquiagem de Natal Seja um dia que cê quer disfarçar das pessoas que tá cobrando na frente da sua casa Cê quer mudar, cê já tira a sobrancelha, já fica diferente também Eu espero que todo mundo já esteja inscrito Todo mundo já tenha apertado o joinha Todo mundo já tenha apertado o sininho E vamo começar esse vídeo agora, Fubá do céu Bom, primeiro de tudo, a gente tem que tirar essa peleira que tá sobrando aqui A gente tem que tirar o excesso Eu peguei essa pinça lá da casa da mãe E vou tirar o pelo daqui do meio E esses daqui de baixo um pouquinho Porque senão depois não dá certo Peguei meu espelho Na verdade meu espelho é um caco de espelho quebrado que eu tenho aqui em casa Porque espelhinho eu não tenho mesmo Mas na sua casa cê pega o espelho decente Eu tô pegando esse caco aqui, mas não há de ser nada, Fubá É só pra tirar o pelo mesmo Deixa eu começar a tirar o pelo aqui então Do meio Ai senhor, já tô até vendo Será que a gente tem um pelo grosso, né A hora que puxa Chega a vir uma lágrima junto E a minha sobrancelha é pelo, cor e cabelo É demais Se deixar junta no meio assim Que nem o do Chico Pedro, cês acreditam? Eu tenho medo de deixar juntar a minha sobrancelha Porque qualquer hora é vergonha se ela juntar e descer Antes de subir se viesse aqui na entrada, né Que aqui que tá faltando pelo Faltando pelo? Não, faltando cabelo Tá certo que meu cabelo não é o mais bonito do mundo Mas também não é pra chamar de pelo Tirar esses pelinhos miúdos, sabe Que ninguém nem vê Mas na hora que cê passa a maquiagem ele aparece Então vamos tirar aqui o excesso Dói um pouquinho, fubá Mas é a dor da beleza A pinça da mãe também parece que não pega o pelo direito Parece que tá só benzendo o pelo da gente Cada puxada vai falando Amém, 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 amém Ah, lembrando que eu vou fazer em uma só, fubá Pra nós comparar uma com a outra depois Ó, já tirei o excesso daqui, ó Já deu uma saúde na minha cara, né Deixa eu tirar o excesso desse lado também, pra não dizer Uma vez eu fui mandar uma cabeleireira fazer isso pra mim Teve uma hora que ela puxou, veio o couro junto Falei, meu Deus, eu não tô pagando pra você beliscar a minha cara, não Ela falou, calma, moço Fiquei tão calmo que eu nunca mais voltei lá E a boneca arrancava a sobrancelha da gente com a máscara no chicrete ainda Como se fosse bonito Aquela pelota de babalú pulando na boca dela Bom, já tirei do meio aqui, ó Ficou meio vermelho, mas não tem problema Agora, fubá, eu vou tirar esse espelho do excesso daqui, ó Tá vendo? Porque daí é pra dar certo Espera aí que vocês já vão ver Deixa eu tirar aqui Ai, aqui que dói Pior que a gente vai pegando uma idade, vai ficando mais velho Ó que a gente puxa o pelo, o couro vem junto Tem gente que fala que não presta pro chacapinça, né Porque depois fica tudo caído aqui Tem que tirar tudo, fubá Tudo espelinho da volta do excesso aqui, ó Não tenha preguiça, tire Pior que vai doendo, vai embaçando até a vista Gente, o espelho também já não ajuda de sujo Que tá, tá com essa poeira Se eu assoprar aqui, ó A cara do cês virou uma camurça De tanta poeira que tem Pronto, já tirei o excesso, fubá Olha, parece que ficou até mais limpo esse lado aqui, né Parece que até a minha pele melhorou Agora, nós vamos começar a esconder a sobrancelha Porque nós que é homem Não tem a sobrancelha igual a da mulher Parece que é mais arcada, assim A mulher tem uma sobrancelha mais desconfiada, né Nós que é homem tem a sobrancelha mais baixa Então nós não tem muito espaço pra pintar Tem mulher que tem os olhos assim também Então já pode pegar essa dica e fazer Então vou mostrar pra vocês por que que escolho Vou pintar de branco a sobrancelha que eu quero fazer Daí cês vão entender Então ela vai ser assim, ó Se pegasse esse branco aqui também Eu não tenho lápis branco, gente do céu Cês perguntam pra mim Por que que eu não faço mais vídeo de maquiagem Gente, é porque eu não tenho maquiagem Maquiagem custa caro Eu empresto maquiagem do Carlo O dia que eu tiver mais dinheiro Eu compro maquiagem Daí sempre eu vou ensinar uns cursos de maquiagem pra vocês Não que eu seja o estouro da beleza da maquiagem Mas eu ensino que eu sei Ó, cês tão vendo aqui, ó Que eu pintei essa parte de branco Essa parte branca É onde que eu quero que fique a minha sobrancelha Cês tão vendo que ela tá mais arqueada Né, já dá um aspecto melhor É assim que eu gosto dela Agora pra ficar com a sobrancelha desse jeito Essa parte que ficou aqui de baixo Nós tem que esconder E é isso que nós vamos fazer agora O que que nós vamos precisar pra esconder essa sobrancelha Uma cola, fubá Sabe essa escola em bastão da turma aí na escola É dessa daqui E o pior de tudo que tem que ser dessa marca Eu tentei outras marcas e não dá certo É só essa bendita aqui que dá E ela é mais cara Mas vai fazer o que, né, fubá do céu? Se a gente quiser esconder, não tem jeito Então, o que que eu faço primeiro? Eu dou uma colchada aqui pra subir a cola E vou passar ela no sentido contrário do pelo Só onde que eu quero esconder Que é aqui, essa parte que ficou pra baixo aqui Tá vendo? Ó o ninho de gato que vira Depois que eu passei, eu pego um pentinho Pode ser uma escova de dente Qualquer coisinha que pareça com isso E vai penteando aqui, ó Eu pentei no sentido do crescimento do pelo mesmo Não deixa nem um pelinho fora do lugar A hora que penteou, eu pego aqui E acarco assim com o lado do pento Ó, vai acarcando assim, ó Vocês percebem que eu escondi só essa parte aqui, ó É só isso que não é preciso esconder Agora, fubá, tem que esperar secar Se você tiver secador, você taca no zóio aqui Só que aqui tá bastante calor É só esperar uns 2, 3 minutos Depois que secou, nós vamos passar outra camada aqui, ó No mesmo lugar Às vezes faz umas pelotinhas assim, vocês estão vendo Não tem problema Passa por cima da pelota mesmo Depois não arruma isso Passou lá e deixa secar de novo Tem que ter um pouco de paciência, fubá Pronto, já secou Vamos passar de novo outra camada aqui No calor é facinho, fubá Que ele seca rápido No frio é só choro e arranjar de dente É uma esperação que não seca logo O calor é mais fácil O tanto de camada depende da grossura da sua sobrancelha A minha já viu, né Pronto, vamos esperar secar de novo Mais uma Começa aqui do começo, ó E vai puxando pra beirinha Com bastante paciência e determinação Olha lá, tá começando a desaparecer já Calma Não vai cair na tentação de tacar o dedo aqui Pra ver se tá grudando, fubá Porque se você colocar o dedo, gruda o pelo no seu dedo Na hora que você tira o dedo, o pelo vem junto Então não faça isso Mais uma camada É já que esconde, espera aí Dá a impressão que é um sofrimento, gente? Mas não é não Que é uns dois minutinhos pra secar Daí você vai fazendo com paciência Você vai assistindo um filme Você vai assistindo uma série Você vai escutando uma música Você vai falando mal da sua vizinha A hora que você vê, tá escondido já Quantas camadas já passei, gente? Se vocês tão contando Acho que foi cinco, né? Perdi até o fio da meada aqui A hora que você perceber Que os seus pelos já tão tudo grudadinho, fubá Eu gosto de pegar a cola Pegar com a costa da unha aqui, ó E fazer assim, tá vendo? Fazer de frente pra vocês verem Eu faço assim, ó Com a costa da unha Pra vir um pouco de cola na unha Cês tão vendo? Pegar um pouco mais Olha só Daí eu uso a unha como se fosse uma espátula Eu coloco aqui onde nós estamos escondendo a sobrancelha E vou puxando Ó, tá vendo? Fica a bolinha E vou puxando pra cá, ó Vai cobrindo melhor Antes que seque, lógico, né? Cês tão vendo como cobriu melhor já? Pega mais um pouquinho com o canto da unha Mas isso só dá pra fazer depois que você fez algumas camadas Não vai querer adiantar o processo Que não adianta Coloca aqui onde que eu tô escondendo E vou puxando, ó Fica um carocinho lá Daí eu vou espalhando o carocinho, ó Puxando com a costa da unha Tá vendo que ficam uns buraquinhos aqui, ó Esses dois buraquinhos Não pode ficar, fubá A pele e a sobrancelha tem que virar uma coisa só Então vamos preencher o buraquinho aqui com a costa da unha Agora vamos esperar uns 5 minutos pra secar bem Porque essa camada é mais grossa Se ficar alguns carocinhos, cê percebeu aqui Não tem problema, fubá Calma que nós já vamos arrumar eles Vamos esperar aqui uns 5 minutinhos agora Depois dos 5 minutos, fubá Eu sei que cês vão ficar curiosos Cês não aguentam Cês podem pôr o dedo, ó Ele vai ficar parecendo um plástico Mas daí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a cola de novo Agora nós vamos lember a cola, ó Pode passar na água aí na sua casa Mas pro filho lember meu que é mais fácil Lembeu aqui? E nós vamos passar por cima da cola assim devagar Que é pra polir Deixar mais sem caroço, sabe? Lisinho Lambe e vai passando, ó Cês vão perceber que vai ficar mais lisinho Que tem que ficar bem caprichadinho Nessa hora, se tiver algum buraquinho Daí ele tampa Não é pra cuspir, deixar um catarro aqui Só dá uma lambida pra umedecer Passa por cima dos buraquinhos que tá sobrancos Daí fica tudo certinho Olha lá, ó É pra ficar lisinho assim E vamos esperar secar de novo em 5 minutos E deixa secar, fubá Porque se você colocar o dedo onde secar Você vai estragar tudo Bom, depois que secou bem A gente vai pegar um cotonete Na verdade eu não tenho cotonete, fubá, aqui em casa Mas eu vou colocar um pouco de algodão aqui No cabinho do pincel Que é a mesma coisa Pobre se vira, né? Vou dar uma umedecida Só deixar úmido o cotonete, ó Eu fiz o meu cotonetinho aqui Como quem não quer nada Que é pra tirar o excesso de cola Onde que não tem pelo Não precisa ter, fubá Daí você dá uma passadinha Não vai relar lá nos pelos Que não vai dar certo Aproveitar e tirar aqui essa cor de cima Que eu fiz pra mostrar pra vocês Que na casa dos seis não precisa ter Ó, praticamente tá escondido, fubá Agora pegar o pozinho translúcido aqui Que o Carlo emprestou pra mim Passar com algodão também Que eu esqueci de pegar a esponjinha dele Pega o pozinho e aperta aqui na cola Que é pra tirar o resto de umidade que tiver E vamos deixar uns dois minutinhos aqui Que é pra secar Secou, pronto Já tá praticamente uma pele aqui Daí a hora que a gente começa a fazer a sobrancelha Eu peguei esse negócio aqui do Carlo É um gelzinho de sobrancelha mesmo Ele é castanho escuro E peguei um pincelzinho Que diz que é de sobrancelha também Então eu faço assim, ó Pega o gelzinho aqui E agora que é a hora que a porca torce o rabo Que é fazer a sobrancelha nova Eu faço meio pro rumo E acompanhando o desenho da minha sobrancelha mesmo Ó, tá vendo? Eu vou fazendo o outro aqui Quem clicar no link aqui pra aprender o curso de sobrancelha Vai aprender a fazer uma sobrancelha bem certinha Ó lá, eu faço uma bem em cima da onde que eu quero Eu vou desenhando ela do jeito que eu quero Com paciência Eu faço a primeira parte de cima, fubá Depois eu vou desenhando embaixo Se ficar meio tremidinha, errar, não tem problema Calma que nós já vamos arrumar Depois que você já fez o desenho dela Daí você vai pegar o gelzinho de novo E daí você vai preenchendo, ó Ó lá, já fiz o formato que eu queria Depois que eu fiz o formato, fubá Vocês vejam Que a sobrancelha nova tá em cima E a minha sobrancelha tá onde que tá essa parte branca aqui Mas não vai ficar branca assim, não Daí que é a hora do pulo do gato Que você vai arrumar o resto Você vai pegar um corretivo Esse corretivo, quem deu pra mim, gente Foi a loja Aroma e Sedução Aqui da minha cidade de Corona Macedo Quem mora aqui por perto pode vir na loja Fala com a Cristina, que é a dona da loja Fala que você viu no fubá Que daí ela fica feliz Vai que ela deu um desconto É desconto, não é abrir conta Fala lá que a Cristina vai adorar atender vocês Quem não mora na minha cidade Tem o link da página dela aqui embaixo Você dá uma clicada depois Isso aqui é um corretivo que marca? Que isso, gente do céu? Make me? Ai, não sei, ó Vocês leem aqui que eu não sei Mas diz que é louco de bom Daí você pega o corretivo, fubá E agora que você arremata E tira tudo quanto é beirinha da sobrancelha Você vai passar por volta dela esse corretivo Com bastante paciência E agora que você vai esconder esse branco também Gente, que tremedeira Que eu tô tem que parar de ir no bar urgente Ó, terminou de passar aqui, ó Você já desce pra baixo dos olhos Que você vai fazer a maquiagem depois, né? E vou passar em cima também Que vai ficar bem bonito No começo você vai ficar uma hora na sobrancelha Com o tempo em 10 minutinhos e tá feito Terminou de fazer e pronto Tcharam! Tá pronta a sua sobrancelha perfeita, fubá Na verdade a sobrancelha você tem que treinar Pra aprender a fazer esse desenho aqui Eu só acompanhei o risco da minha por cima Ah lá, ó que chique, vocês gostaram? Agora é só você terminar a maquiagem, fubá Aqui eu já fiz vídeo pra vocês ensinando Como que você faz pra afinar o rosto Pra ficar bem bonito e perfeito e magrinho E se deixe você fazer o zóio Um zóio que é mais linda E se nem até colocar cílios em 10 segundos, fubá E é assim que eu faço a sobrancelha das peludas Se você quiser você pode assistir o vídeo das peludas também Não tenha medo Faz com paciência Esconda bem Depois só fazer um desenho bem bonito da sobrancelha Que você sempre desejou E ninguém nunca nesse Brasil vai imaginar Que você tem sobrancelha baixa, fubá Que nem desse lado aqui Eu gosto de sobrancelha assim, altíssima Bem desconfiado Ai, fubá do céu Espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que você tenha aprendido a esconder a sobrancelha Aqui embaixo tem playlist Tá cheio de vídeo pra vocês Aqui do lado tem mais dois Assista um E sorria bastante, fubá Ainda mais que agora você vai ter uma sobrancelha assim, ó Você vai ter que sorrir com gosto Pra tomar ver que você tá feliz Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, até o próximo vídeo